A TV Sertão está aqui em frente ao fórum da cidade de Cajazeiras, onde daqui a pouquinho vai acontecer o julgamento daquele caso que aconteceu no dia 26 de julho de 2021, onde infelizmente a jovem Niquele Bruna teve a sua vida ceifada por arma branca e hoje a família está aqui reunida exatamente pedindo, clamando por justiça e eu vou falar aqui com a mãe da Niquele, está muito emocionada, a senhora Maria de Lourdes dos Santos Dona Maria, eu sei que é um momento muito difícil relembrar tudo o que aconteceu há um ano e pouco atrás, não é isso? Mas o que a senhora realmente pede, né? Hoje o clamor é exatamente por justiça, é isso? Que a justiça seja feita, né? Porque a dor é muito grande, não tem como mais explicar Por que ela fez isso com a minha filha? Não tem explicação, somente a justiça, né? No julgamento, e agora eu vou conversar com a Reudesmara Santos, que é prima, não é isso? Você é prima da Niquele. Reudesmara, sentimento de revolta, a busca, o clamor por justiça, Mas acima de tudo, a saudade, né? Isso, a gente pede a justiça para que não fique impune, porque como vocês viram, uma mãe de família Deixando uma filha de 8 anos, é muito triste você chegar em casa e se deparar com uma criança chorando atrás de sua mãe É muita emoção, realmente. Você é mãe já? Não Mas sabe a dor, né? De um filho perder uma mãe tão jovem, né? Além de ser minha prima, era minha irmã. A gente foi criada juntas, a gente trabalhava juntas, a gente convivia Então, assim, a gente tá revoltado, porque é uma pessoa tão boa Porque o motivo que a gente ficou sabendo desse ocorrido foi por causa de um esbarrão Você esbarrar numa pessoa, e por causa de um simples esbarrão, você ser morta Você coloca aqui que ela, sua prima, mas era como se fosse uma irmã Ou seja, vocês eram realmente muito próximas uma da outra Acredito que até confidente, né? Porque geralmente acontecem essas confidências Nas conversas que você tinha com ela, com relação a essa pessoa que cometeu esse crime Havia, assim, algum... Ela já conhecia antes essa pessoa? Tinha ficado alguma coisa mal resolvida? Tinha algum romance envolvido no meio? Você sabe de alguma coisa que você possa, assim, relembrar a gente? Não, não Eu... Infelizmente, sobre esse fato ocorrido com ela, com essa outra pessoa Né? Eu não sabia de nada Não sei se ela conhecia, se ela tinha envolvimento Se ela chegou a alguma discussão que causasse essa morte por conta disso Eu não sabia Ela, pra mim, dessa pessoa, ela nunca falou Então, o que fica agora é realmente essa sensação de se pedir justiça Mas a saudade é grande, né? Muito, 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 muito mesmo Vocês não têm noção da falta que ela faz pra gente Ninguém tem noção Eu sei que minha tia sofre, mas eu sofro igual a minha tia Por conta da perda do Niquel Muito bem, me acompanha aqui, por favor, Gleison Olha, essa coisa linda aqui, essa princesinha Como é teu nome, hein? Maria Luísa Quantos aninhos, Maria Luísa? Oito Oito aninhos E o que é que você lembra, assim, da tua mãe, né? Da Niqueli A saudade é grande, né? É Se ela estivesse aqui hoje, o que é que você gostaria de dizer pra ela? Muito bem, Brasil Então, aí está uma criança, oito anos de idade Infelizmente, sem a sua mãe Por um crime que, aparentemente, assim, à primeira vista, parece ter sido banal, né? Uma bateu na outra, no banheiro E talvez uma discussão Uma troca de palavras E quando chegou lá fora A menina resolveu resolver essa situação com a arma branca Vamos pedir aí, realmente O que eles estão pedindo Que a justiça seja feita, né? A justiça de Deus Vai ser feita Mas agora a justiça dos homens Então, pra terminar essa matéria Novamente, aquele grito, né? Que esse país pede tanto, né? O grito que o país pede Vem pra cá Vem pra cá, vocês Vamos terminar aqui essa matéria Com essa palavra Tão forte No Brasil No mundo, né? Que tanta gente clama Então, o que vocês querem, realmente, hoje é Justiça! Queremos justiça Queremos justiça TV Sertão Imagens de O Gleício de Souza Reportagem Fernando Antônio Sempre com você